As Nações Unidas estão completando 70 anos e é aqui na sede da ONU em Nova Iorque que ficam as salas da Assembleia Geral do Conselho de Segurança onde importantes decisões da política internacional são tomadas. É aqui também que fica o escritório do secretário-geral Bang Moon e a redação da Rádio ONU. Neste vídeo especial sobre os 70 anos da ONU, a Rádio ONU em português vai mostrar um pouquinho como é a sede da ONU por dentro. Vem comigo! Quem vai mostrar um pouco da sede da ONU aqui em Nova Iorque, como é a ONU por dentro, é a nossa colega Patrícia Checkman. A Patrícia é brasileira e trabalha como guia turística aqui da ONU, recebendo gente do mundo inteiro para essa visita. Patrícia, esse tour oficial da ONU é feito em vários idiomas? Em vários idiomas. As visitas são feitas em português, em inglês, em italiano, em francês, em espanhol, em chinês. Muito legal! Inclusive em português, como a Patrícia já falou, neste local que nós estamos agora, que é o saguão de entrada, não é preciso pagar a visita. A gente vai falar ainda do preço dos ingressos daqui a pouquinho no vídeo. Então, neste local sempre acontecem exposições. Lá embaixo tem uma loja, tem uns correios também, né Patrícia? Para quem quiser mandar um postal com o selo da ONU. Mas agora a gente vai dentro da ONU mesmo. Vamos lá, Patrícia, conhecer algumas das salas importantes aqui das Nações Unidas? Vamos! Vamos lá! As Nações Unidas recebem presentes de vários países. Aqui dentro da ONU, não é Patrícia? Como se fosse uma galeria de arte. São lindas obras espalhadas pelo prédio como essa obra é linda. O que é isso, Patrícia? Isso é uma estupa, um presente da Tailândia e significa paz. Essa obra fica à próxima entrada da Assembleia Geral e nós vamos visitar o saguão da Assembleia Geral agora. Nós estamos agora dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reforma do saguão foi terminada no ano passado. Patrícia, eu particularmente acho esse saguão muito bonito. Que tipo de informação sobre a Assembleia Geral vocês costumam passar para os visitantes? A Assembleia Geral é o coração das Nações Unidas. Aqui todos os países membros têm uma voz, eles votam e chefes de Estado, chefes de governo, presidentes, ministros, todos vêm aqui e é daqui que eles falam. Nós vamos agora conhecer outros pontos nessa visita guiada dentro da sede da ONU em Nova Iorque. Patrícia, que informações sobre a arquitetura aqui do Complexo das Nações Unidas em Nova Iorque vocês costumam passar para o pessoal nesse tour? O Complexo foi construído por um time de arquitetos, 11 arquitetos, liderados por um arquiteto americano chamado Wallace Harrison e teve a participação de, por exemplo, o brasileiro Oscar Niemeyer e também o francês Leigh Corbusier. Nós vamos agora aprender um pouquinho sobre direitos humanos, né Patrícia? Vamos lá. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança. Patrícia, o que são esses quadros todos coloridos? O que esses quadros representam? Esses são os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, feitos por um brasileiro, Otávio Roth. Quando a pessoa vem visitar a sede da ONU em Nova Iorque, elas aprendem sobre direitos humanos, sobre ajuda humanitária da ONU, sobre missões de paz, não é Patrícia? É isso mesmo. Nós vamos agora visitar um órgão da ONU que cuida da segurança, que é o Conselho de Segurança. A principal função do Conselho de Segurança é manter a paz e a segurança internacionais. Patrícia, a visita guiada à ONU sempre passa, que vocês sempre entram aqui no saguão do Conselho. Como é que funciona? Passa quando não há reunião. Quando os membros do Conselho estão reunidos, a gente mostra para os visitantes, nos monitores que tem do lado de fora, porque as reuniões são fechadas para o público. Vamos falar agora sobre ingressos. Patrícia, como é que funciona então essa visita guiada? Quanto custa? Onde é que a pessoa pode comprar o ingresso? Existem duas formas. A pessoa pode entrar no site e comprar, que é visit.un.org. E também existe um número de ingressos disponibilizados todos os dias para as pessoas que vêm, entram no prédio e querem comprar. Os ingressos custam 18 dólares para adultos, 11 dólares para estudantes e aposentados e 9 dólares para criança acima de 5 anos. Esse tour dura mais ou menos quanto tempo, Patrícia? Essa visita guiada completa. De 45 minutos a 1 hora. Vamos convidar então quem estiver visitando Nova Iorque, os nossos colegas de todos os países de língua portuguesa, quando estiverem aqui na cidade, visite a sede das Nações Unidas. Vamos homenagear a ONU que está completando 70 anos, não é, Patrícia? Venha visitar a ONU, você não vai se arrepender. O prédio é bonito, você vai aprender muitas coisas interessantes, inclusive sobre os países de língua portuguesa. E não esqueça, é importante, é preciso trazer um documento de identidade com foto para entrar no prédio. Patrícia Chapman foi nossa guia turística hoje, nesse vídeo especial sobre os 70 anos da ONU. Muito obrigada por mostrar um pouquinho da ONU para a gente, Patrícia. Muito obrigada, foi um prazer, espero vocês. Até a próxima. Tchau.